Para muitos, o futuro é incerto. O futuro, na verdade, para muitas pessoas é amedrontador. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Eu gostaria que você guardasse o que eu vou lhe falar nesse momento. O salmista, no Salmo 23, no versículo 6, ele conclui este Salmo dizendo bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista, ele tinha em seu coração uma convicção sólida, inabalável. Ele sabia que Deus, que havia escolhido ele para ser ovelha dele e que, portanto, ele experimentava o cuidado do Senhor, já tinha experimentado e experimentava no presente, estas verdades e aquilo que o salmista desfrutava da parte de Deus dava a ele condição de olhar para o futuro com esperança, com convicção. E, portanto, quando ele conclui este Salmo, este homem está nos ensinando que é possível olhar para o futuro sem medo. É possível olhar para o futuro com esperança, com fé, com confiança inabalável. E para fazê-lo e para assim viver, é preciso ser ovelha do pastoreio do Senhor. É preciso estar numa relação de comunhão e de salvação por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que se achega a Deus por meio de Jesus, olha para o futuro da mesma forma que o salmista olhou, Dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero lhe dizer que é possível olhar para o futuro com confiança. É possível olhar para o futuro sem medo, desde que a sua fé e a sua confiança esteja alicerçada no Senhor nosso Deus, nas suas divinas e gloriosas promessas, no seu cuidado providencial. Ele cuida das suas ovelhas e, portanto, olhemos para o futuro com confiança e esperança. Em o nome de Jesus.